É, bom que vão, galera! Ei, caramba! Vou correr logo! E aí, Thiago, olha nós aí! Olha nós! Ah, moleque! É disso que o Brasil gosta! Eu falei pra você jogar que você ia pegar meu peixe, pô! Soltou três vezes! Fui pertinho, meu senhor! Que isso, hein, garoto? Fui pertinho! Vamos lá. Você manda ouvir eu ia arrebentar, hein? Eita, rapaz. Aí, galera. Aí, galera. É grupo nelas, ó. Ó. Olha ela aí. Eu ia pegar ele. É caiaquinho pra caramba, galera. Aí, ó. Muito caiaque na água, ó. Ó. É caiaque demais. É a caicada tudo aí. Ó, ó, ó. Que isso, galera? Caraca, a sua vó almoçar hoje no Recreio dos Bandeirantes, hein? Caraca, Thiago. Foi a maior até agora, hein? Foi a maior, hein? Levanta o bicho aí, levanta o bicho aí. Caraca, Thiago. Aí. Ó. Pegou aquela isca, hein? Que eu te dei. Eita, caraca. Acho que eu vou pescar na fieira desses caras, hein? Ó, o Valentim aqui também. Que isso, ó. Ah, o velho aqui, bó. Que isso, cara? Pô, cabe na frigideira, certeza. Poxa, mostra a criança, mostra a criança, mostra a criança, mostra a criança. Tá tampando a cara do peixe, pô. Não dá nem pra ver que o peixe é. Não, é pra dentro da água não, né, pô. Aí. Ah, moleque. Olha o olho grande, né? Eu vou almoçar na casa dele hoje, pô.